Eu quero chamar a sua atenção porque amanhã acontece uma ação muito especial aqui em Três Lagoas sobre o descarte de medicamentos. Só que quem vai falar isso pra gente é a Beatriz Benedetti, que está ao vivo, né, direto das ruas. Aí está a Beatriz Benedetti, direto das ruas de Três Lagoas. Bia, onde é que acontece aí essa ação e como vai funcionar? Bom dia, Israel. Então, a ação vai acontecer amanhã. Ela é o primeiro drive-thru de descarte correto dos medicamentos que é feito aqui em Três Lagoas. Vai acontecer amanhã, a partir das 7h30 da manhã e vai até as 11h30 da manhã. Ele é um evento realizado pelo Conselho Regional de Farmácia aqui do Mato Grosso do Sul e acontece no portão principal da Faculdade AMs aqui de Três Lagoas. Após o recolhimento desses medicamentos, né, que o pessoal vai entregar lá, a empresa que estará lá fazendo esse recolhimento vai fazer o descarte correto dos medicamentos, que seria pela incineração desses medicamentos, né. Vale ressaltar aqui que qualquer tipo de medicamento é válido levar lá pra fazer o descarte correto. A gente fala desse evento e da importância dele, né, porque muitas famílias têm aí as famosas caixinhas de medicamento, inclusive eu tenho a minha lá em casa, e muitos dos medicamentos já estão vencidos ou então não são mais utilizados e eles ficam lá e muitas vezes o pessoal faz o descarte de maneira incorreta. Então o drive-thru, ele vem pra isso, pra ajudar a população nesse descarte. E ainda eu trago aqui uma pesquisa, né, que foi realizada pelo Conselho Federal de Farmácia em 2019, que apontou qual é a forma mais usual que as pessoas fazem esse tipo de descarte. E a pesquisa aponta que 76% dos entrevistados disseram que fazem o descarte de forma incorreta. E ainda aqui na nossa região, na Centro-Oeste e também na região Norte, o percentual é ainda maior, sendo 85% dos entrevistados. E ainda quase 10% afirma que faz esse descarte nos conhecidos como esgoto doméstico, que seria pias, vasos sanitários ou até mesmo tanque. A pesquisa também constatou que a automedicação é um hábito de aproximadamente 77% dos entrevistados que fizeram uso de medicamento nos seis meses anteriores à pesquisa e que quase metade desse número se automedica pelo menos uma vez no mês. Em Três Lagoas, aqui, os locais disponíveis para os descartes são as farmácias da rede particular e as unidades de saúde da família. Então, reforçando aqui para você que tem essa caixinha de medicamento em casa, não sabe como fazer o descarte correto, então em vez de jogar aí na pia ou então em vaso sanitário, pode estar comparecendo amanhã no portão central, o portão principal da Faculdades AMs, para passar por esse drive-thru e entregar os seus medicamentos que já estão vencidos ou que você não faz mais uso, para que eles possam fazer o descarte correto desses medicamentos. Tá certo. Bia, vamos aproveitar, vamos fazer um spoiler, né? Vamos aproveitar e fazer um spoiler, porque na sua segunda participação, você já vai mostrar aí como é que está o centro e falar dos horários, né? Então, já quero que você me narra aí, narra para a gente aí como é que está a movimentação. O pessoal já está indo embora para casa para acompanhar aí o jogo da seleção brasileira. Como está a situação aí no centro de Três Lagoas? Vamos dar um spoiler aí, então, da minha segunda participação aqui, né? Vou falar da Copa. Hoje vai ter aí o terceiro jogo do Brasil contra Camarões. Eu estou aqui no centro, como você pode ver, estou na Praça Central aqui, Hamstabit. E a movimentação ainda está bastante aqui no centro. A gente pode ver na avenida que tem bastantes carros que estão passando, o pessoal está saindo do comércio aí. Eu não sei, talvez já seja para se preparar para assistir o jogo, que é hoje às três horas, não é mesmo, Israel? Agora, fala para mim, onde é que a senhora vai assistir o jogo? Porque até agora não chegou nenhuma mensagem no meu aplicativo. Da última vez, nós assistimos lá no restaurante. Mas e hoje? Então, eu tenho um plano de assistir na casa de um amigo. Você está mais do que convidado, assim como todo o Grupo RCN. Pode ir lá comigo assistir e comemorar a vitória do Brasil. Então, demorou, hein? Está indo eu, o Ricardinho, a Mari Verdã, o Ivair, o Nakamura, o Matheus e o PH. Tá bom? Combinado. Daqui a pouco você volta para falar mais para a gente sobre o horário de funcionamento. Tá bom, Israel, pode deixar. Tchau. Tchau.